Me dá paz, só vou voar os da purificação Bebo a transformação nos caminhos que voam Sou pequenina, me pegue na sua mão E jane teu coração para ir te amar Sou moduleta, luz da purificação Bebo a transformação nos caminhos que voam Sou pequenina, me pegue na sua mão Me jogue em teu coração para ir te transformar E por amor Quando eu passo por aí Tu verás Felicidade emanada no coração É a luz que brota a perfeição Do amor que o mestre vem me dar Sei que não se espalha união Nesse mundo tão lindo que me criou É um grande jardim de amor Onde a calma e a paz Ele vai ser São molestados da purificação Levo a transformação nos caminhos que cruzam Ah, sou pequenina, me pegue na sua mão E jane teu coração para ir te transformar Ah, sou uma mulher, luz da purificação Levo a transformação Levo a transformação nos caminhos que cruzam Ah, sou pequenina, me pegue na sua mão E jane teu coração para ir te transformar